Ora, para assinalar um livro muito perigoso, aos 19 minutos da segunda parte, um livro ali já perto, a 2, 3 metros da grande área, é um livro muito perigoso a favorecer a equipe de Rio de Moinhos, lembro que agora, na verdade, o Rio de Moinhos pode marcar novamente, Júlio foi bem marcado, não é muito longe da grande área, isto aos 19 minutos desta segunda parte, vai marcar o Rio, marcou contra a barreira, ainda o Rio de Moinhos a atacar, mas tirou a defesa de São Miguel, que já vem no contra-ataque, aqui perto já da área, olha vai arrematar, pode ser perigoso ainda e a bola bate no posto, mas já estava assinalado, já estava assinalado o quê? Ah, era pontapé de baliza com o árbitro senhor Henrique, aqui do lado da peão, tinha assinalado, como ela deve já ter batido fora do posto, portanto, passou o perigo para as redes de São Miguel e para as redes de Rio de Moinhos também, neste caso, porque foram muito ráticas as jogadas.